A CIDADE NO BRASIL Decide acabar com o sofrimento e a dor Bebido o falso antídoto que quase me matou Esmarrei no trilho mas alguém por mim orou Acordei no susto e vi que o trem não passou Me sentindo inútil nessa vida ingrata Ansiedade a síndromes que mata A cachaça é uma droga liberada Que trai os depressivos que se encorajam O Criador tem um propósito pra todos Mas o diabo tá vivo em carne e eu sou O depressivo se isola e morre de desgosto Esperando alguém jogar a corda no fundo do poço Se o Jô não estivesse aqui Com certeza ia ter só chororô e mimimi Em vez de ajudar só quer filmar pra denegrir Postando em redes sociais por capeta rir O suicídio só deixa destruição Mata todos que tiver dentro do seu coração Deus me deu mais uma chance pra aprender a lição Família de verdade, amigos, conto na palma da mão Abandonei Jesus no momento depressivo Mas mesmo assim ele não me deixou sozinho A felicidade me ensinou o melhor caminho O Senhor é meu pastor, agradeço por estar vivo Me brindei de fé e pensamento positivo Fez-me afastar de tudo o que é negativo A palavra do Senhor é o que toco nos ouvidos Vem, encheu de paz, amor, meu coração vazio Decidi acabar com o sofrimento e a dor Bebi do falso sentido do que quase me matou Desmaiei no trilho, mas alguém por mim orou Acordei no susto e vi que o trem não passou Decidi acabar com o sofrimento e a dor Bebi do falso sentido do que quase me matou Desmaiei no trilho, mas alguém por mim orou Acordei no susto e vi que o trem não passou E aí você que tá em depressão aí Cê acha que ninguém se importa com você? Isso tá errado, irmão Eu me importo com você As pessoas que te amam se importam com você sim Diabo tá solto aí, ó Vivão É aquele que te traz bebida, te traz droga Pra você criar coragem, tirar sua vida Se você fizer isso, todos que te amam Vai morrer também, irmão Para pra pensar Que você é uma pessoa de bem Eu sei que você não quer isso Você também ama elas Drogas e bebida é um falso sentido da depressão E você só tá doente Só precisa de ajuda Ninguém é melhor que ninguém Hoje quem virou as costas pra você, tá ligado? Amanhã pode estar na mesma situação Para pra pensar, irmão Pé em Deus Salve, salve, aí Tani de Ciabó Norte Diogo de Goiânia Tio Chico lá do Japão Salve, salve, Rodrigo do Uruguai Tamo junto Tio Chico lá do Japão Virapura até o véu Abri o olho de Agonês Abonai Decidi acabar com o sofrimento e a dor Bebido, falso sentido do que quase me matou Esmaí no trilho, mas alguém por mim orou Acordei no susto e vi que o trem não passou Decidi acabar com o sofrimento e a dor Bebido, falso sentido do que quase me matou Esmaí no trilho, mas alguém por mim orou Acordei no susto e vi que o trem não passou Ai, Udi, que lindo, cara Amei Eu tô chorando Obrigada de coração, viu? Eu amo você Virapura até o fim Muito feliz Obrigada 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 Obrigada